Os parlamentares da CDAO encontram-se reunidos em Bissau num seminário sobre o ECO, a planeada moeda comum da organização CDAO e o comércio regional. Adotada formalmente em junho de 2019, o ECO, a moeda única dos países da CDAO, vai ser lançada em 2027. Neste sentido, encontram-se reunidos em Bissau os parlamentares da CDAO num seminário para, entre outros assuntos, inteirar-se dos trabalhos realizados até aqui para a sua entrada em vigor. O presidente do Parlamento guiniense defendeu que, para a implementação da moeda única, política, é preciso mitigar as desvantagens, sobretudo para as economias menos avançadas. O reforço dos investimentos nas economias menos desenvolvidas, de modo a potenciar o seu crescimento, o estabelecimento dos critérios de convergência e a fixação de um tempo limite para a sua concretização. Para o ministro das Finanças, é importante aprofundar na prática a União Econômica como forma de impulsionar o comércio e alcançar o crescimento econômico no espaço comunitário. O presidente do Parlamento da CDAO pede aos Estados-membros acelerarem o processo para a entrada em vigor da moeda única em 2027. O encontro que reuniu cerca de 120 deputados será seguido da sessão extraordinária do Parlamento da CDAO para analisar e alutar projetos de atividades para este ano. Obrigado. 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 Obrigado.